E aí, bora falar sobre o dia do lixo? Bom, pra você que tá chegando no canal aqui nesse vídeo agora, eu sou Danilo Pereira, médico do esporte, e toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, eu compartilho vídeos em relação ao mundo da medicina esportiva. E o tema de hoje é justamente o início, essa introdução, sobre o dia do lixo. Seja para performance, seja para promoção de saúde, um processo de emagrecimento, um processo de hipertrofia, esse contexto, esse conceito de ter uma refeição livre, ter um dia do lixo, mas atrapalha do que ajuda, e ao final do vídeo vocês vão entender o porquê. Bora nessa? Pra quem já viu, vídeos anteriores do canal, já tá ligado naquele tripé de performance, tripé na promoção de saúde, exercício, nutrição e sono. Quando você treina, você tá treinando, quando você come, você tá treinando, quando você dorme, você também tá treinando. Se esse tripé tá bem estruturado, bem solidificado, a sua base fica forte, e aí você consegue progredir no seu objetivo. Hoje, o tema, a gente vai abordar o tema da nutrição. Então vamos destrinchar algumas coisinhas aqui pra vocês. Pra você que já tá aqui consumindo os outros vídeos, já entendeu que eu sempre tento colocar uma analogia pra facilitar o entendimento desse conceito teórico em relação ao mundo da saúde, tá bom? E aí, na nossa analogia em relação a oferta dos nutrientes, a oferta de moedas, a oferta de substratos pra sua obra, vamos pegar a ideia simples e pontual. Seu corpo é sua casa. Você tá construindo, quando você oferta um alimento, você tá ofertando substratos pra você conseguir construir a sua obra. O que que é isso, Danilo? Água, tijolo e cimento, tá? Peguem essas três informações. Água é água, o cimento é o carboidrato e o tijolo é a proteína. A gente pode pensar em alguns ajustes também relacionados à gordura, alguns minerais, vitaminas, mas isso vai ficar um pouco pra depois. Eu quero botar um pensamento bem sedimentado, solidificado aqui pra vocês. Então vamos lá. Você tá colocando sacos de cimento, você tá colocando tijolo, você tá fazendo a mistura, a liga ali, o cimento gruda um tijolo no outro, você constrói o seu músculo. Isso é o processo de construção de massa muscular. Pegaram a ideia? Entenderam? Agora vamos lá. Por que lixo? Cada alimento tem a sua oferta específica de sacos de cimento, de tijolos e aí junto com o líquido a quantidade de água, certo? Alguns alimentos tem uma qualidade melhor desse cimento, tem uma qualidade melhor desse tijolo, né? Imagine aí que você tem diferentes marcas no mercado. É a mesma lógica. Você dá em quantidade e em qualidade. Mas vamos entender um processo um pouco mais pra trás. Eu tô falando, gente, de uma refeição. Uma refeição isolada aqui. Pensa que um adulto médio vai consumir 5 refeições. Cada semana tem 7 dias. Então, são 35 refeições por semana. Isso, se a gente multiplicar por 30 dias, dá um bocado de refeição. Dá 105 refeições. Fiz essa conta aqui agora, por isso que até eu pausei um pouquinho. Mas vamos lá. Então, se você tem um mês de vida, você fez uma média de 105 refeições. Será que essa refeição fez o impacto todo que vocês imaginam que é vendido aí no mercado? A resposta, nitidamente, é não, tá certo? Então, vamos derrubar esse mito de que comida é lixo. Não. A gente tem que entender um processo simples e pontual. Não façam da exceção a regra. Como que a gente consegue colocar um hambúrguer, colocar um refrigerante, colocar uma bebida alcoólica no meio do contexto da sua promoção de saúde, da sua performance, sem esse pensamento de dia do lixo ou refeição livre. Você não tá preso pra ter a sua refeição como você quer, tá certo? Então, vamos derrubar essas coisas. Vamos planejar. Peguem mais uma informação aqui, ó. 80% pro corpo, 20% pra mente, tá certo? A gente come na nossa obra não unicamente pra ofertar aqueles substratos, aquele tijolo, aquele cimento. A gente come pra socializar. A gente come pra sensação de bem-estar. Pô, você teve um dia ruim, brigou com o namorado, brigou com a esposa. Vai lá, come um hambúrguer, toma um açaí, bebe seu refrigerante. Até a bebida alcoólica, num contexto moderado, controlado, isso é saúde, isso também é promoção de bem-estar. Você quer comemorar aí uma promoção, uma... você passou no vestibular, passou numa seleção, né, de emprego. Vai, come sua refeição lá, bate um hamburgão, come uma pizza no domingo com a família. Só que entenda que aquilo é uma refeição no contexto de 35 pra semana. E se você pega 20%, 20% de 35, 7 refeições. Então, ao menos, uma refeição daquela chutadinha, chutada de balde, né, que as pessoas usam. Que você chute o balde, não tão longe assim, a ponto de você perder de vista. Chuta até a porta ali do seu quarto. Depois você pega o balde de volta e a gente começa a construir, solidificar, sedimentar as nossas coisas. Vamos finalizar o vídeo aqui agora. Primeiro ponto, educação. Segundo ponto, planejamento. Terceiro ponto, ação. Para quem ainda não assistiu, busca aqui. Como calcular o gasto calórico diário. Porque, pessoal, vocês têm que entender que eu estou falando de uma refeição em 35 refeições durante a semana que... eu vou colocar novamente esse disquinho, mas o vídeo completo já tem aqui. 100% do seu gasto calórico total. 65% representam a taxa metabólica basal. 25% a atividade física. E 10% a termogênese. Que é justamente essa energia que os alimentos dão. Esse fornecimento de tijolo. Esse fornecimento de cimento. Tá certo? Só que vamos lá. Vamos pensar as coisas. Estou falando de 10%, um total de 100. E eu estou falando de uma, duas refeições. Até sete refeições na semana, nesse contexto dos 10%. Então, pessoal, as pessoas, por equívoco, acabam direcionando muita energia, muito tempo, em uma coisa que não é a base desse processo. Como é que a gente age nesse contexto de aumentar esse 65%? Como é que a gente aumenta a taxa metabólica basal? Aumentando a massa muscular. Aumentando a massa muscular. Construindo músculos. Que é gordura. Peguem essa informação que é extremamente importante. Se simplesmente você ficar num processo de restringir calorias. Dizer que aquilo é lixo. Que aquilo é refeição livre. Que você não pode fazer aquele processo. Você está, novamente, direcionando muito tempo e muita energia por uma coisa que não tem esse impacto todo quanto vocês imaginam. Lembrando que, eu estou falando a longo prazo. Eu estou falando de um processo de meses, de anos. E sempre bato na mesma tecla. Esse processo, ele vai ter sucesso. Ele vai aumentar suas chances de sucesso. Se você estiver acompanhado por um profissional habilitado. A medicina esportiva, a nutrição, elas agem sempre em conjunto. Sempre falo assim, o médico do esporte, ele levanta a bandeira da multidisciplinaridade. Então, quando você tem a ação de mais de um profissional, você aumenta a área de cobertura que aquele paciente terá acesso. Para você que chegou até aqui, que está curtindo o conteúdo do canal, está aqui no fundo. Dá o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com quem você acha que também vai se beneficiar com essas informações. Valeu e vamos para o próximo. Tchau.